E aí, aqui é o Ian do canal GeekZero, e sejam bem-vindos a mais um vídeo de A Lenda de Korra. É isso aí, já chega deixando o like, que seu like me ajuda muito mesmo, faz mó diferença. Também já aproveita aí, se você estiver curtindo os reacts de Korra e quer ter acesso antecipado aos próximos vídeos, vira membro do canal, é só clicar no botão Seja Membro ou ir no primeiro link da descrição, tem vários benefícios muito legais. Tenha acesso a todos os vídeos do canal antes que todo mundo. Acesse ao servidor do Discord, que eu sempre tô lá conversando com geral. Tem o selo que fica do lado do seu nome, que destaca nos comentários e nas lives, tem emotos exclusivos. Várias coisas da hora, confere tudo aí, e agora, bora pro react. Vixi! Caramba, esse final tá muito hype, mano. Mulher combustão. É, o disfarce dele é ótimo, mano. O maior medo do Anakin, mano. O que? Korra, não. Vamos pensar em um outro jeito. Eu conversei com o Lord Zuko e já pensei muito a respeito. Eu tenho que fazer isso. Não espera que a gente se sente, deixe o Zarya pegar você. O mundo tá desequilibrado há muito tempo. Ele precisa da noção do ar de volta. Não posso deixar usar ele e destruí-la e todos que amamos. Me ajudem a salvar os dominadores de ar, e aí podem se preocupar em me salvar. Nós estamos com você. É, por o que você precisar. Estamos aqui. Vou contactar o Zarya. Zarya! Na escuta, sou eu. Estava esperando você chamar. Bom, o trato está feito? Tá sim. Você solta os dominadores de ar, e depois disso eu me entrego. E tira a única vantagem que eu tenho? Não. Não posso fazer isso. Escute com atenção. Eu quero que você faça o seguinte. E caramba. É só ele soltar metade dos dominadores de ar, ela vai soltar a outra metade. Eu estou ocupado com a Opal, e o Babu não está aqui para me comportar. Eu espero que ele e a Naga estejam indo bem em Itaúco. A musiquinha. Não, o cachecol do maco não. Cachorro e cara de ratinho maus. Eu estou muito feliz. Caca de ratinho. Caca de ratinho. Você falou com o Zahir? Falei. Ele me disse para ir ao topo do pico de Lagima o meio dia. Sozinho. Quando ele estiver comigo, vai soltar os dominadores de ar para vocês no tempo. Acho que eu sei o jeito de resolver isso, que os dominadores de ar e a cola se caírem bem. Como? O Zahir não sabe quantos nós somos. Então temos a vantagem numérica. Vamos nos dividir em duas equipes. Marco, Bolinha e Sam vão com a Naga até o centro. Enquanto isso, os meus dominadores de metal estão lá que eu e eu vamos tomar posição abaixo do pico de Lagima. Olha. Esvaziça. O nome do episódio, olha. Os dominadores de ar e ação do curso. Obrigado. Por tudo. Ela é muito alta, mano. E a partir de hoje, vamos mostrar ao mundo o que isso significa. Chega de privado, chega de pobre. Eu te amo. Também te amo. Faça o rádio quando vira os dominadores. Eu passo, chefe. Boa sorte. Eu espero que eles não voltem até o final, mano. Eu tô sentindo que eles, sei lá, no livro 4 vão voltar. Não se preocupe, pai. Eu ficaria bem. Eu só quero que você saia do orgulho do tempo de você. O risco que está correndo para salvar a nação do ar será lembrado por gerações. Eu te amo, pai. Eu também te amo. Eu também te amo. Eu posso cuidar. Concentre-se só na sua missão. Bora. Tchinzo só seguei o pulinho dele. Deve ter sido uma luta, então. Marco, tá vendo os nominadores de ar? Ainda não. Estamos chegando. Não se entregue até eu vê-los. É por aqui. Querem os nominadores de ar ou não? Pô, mano. O Corel é um desenho muito bom, mano. Que animação legal. Olha essa situação, tá ligado? Uma situação da hora. Vixi. Eu acho que dá pra confiar nele, mano. Acho que ele soltaria o pessoal. Caramba, o maior peso. Ah, não funciona. Mas por que esse arcplot já não funciona? Ai, 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 ai. Não deu certo. Eu falei que confia a guia nele, né? Nossa Senhora. Nossa Senhora. É, eu ia ser um Zé Mané que ia cair na dele. Vagabundo! Você prometeu que ia derrotar os inimigos. Não se unir a eles. Toma. Caraca, o Corel é muito pica, mano. Opa, opa. Tá lutando algemada, mano. Toma a rasteira. Ai. Opa. 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 Põe o avatar na nave. Deixa eles comigo. Vixi. Mano, o melhor dobrador de terra que eu vi até hoje é a Toff, mano. Ela usava de um jeito muito legal. Eita. Pegou o pai da Corel. Ai, meu Deus do céu. Ai, vai dar ruim, vai dar ruim. Conseguiu puxar rápido, hein? Toma! Fogo na cara, mano. Não há pra ouvir, Zahir. Vixi. Você quer enterrá-los logo? Ai, caramba. Esse cara é muito forte, mano. Anda. Nós temos que voltar pra nave. Não vai dar, a saída tá bloqueada. Não dá pra abrir um buraco na parede? Cadê o Mugi? Foi, Nora. Todos os visões se assustaram, na verdade. Mas eu acho que conheço outra saída. Boy, podemos atravessar a parede? É pra já! É pra já! Olha isso, mano! Virou uma cachoeira de lava! Tava preugas! Uma catarata. A música tá boa. Vixi! Corre! Corre, gente! Tem que ir fazendo várias camadas. Legal que tá Corre e o pai dela. Corre! 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 Ué, ela tá lutando algemada, véi. Ó! O que eu penso? Nossa! Diga oi pra Rainha da Terra por mim! Vixi, Maria! Caramba, tá uns embates legais! As duas tem que solar essa aí, hein? Mano, isso não é um olho de verdade, né? Tipo, me parece... Não, não tem como ser um olho de verdade. É que na hora que eu apareceu a primeira vez, eu lembro que eu fiquei na dúvida. Mas eu acho que é tipo a parada do Hagoromo, que ele tem um olho na testa, tá ligado? E aí? Pera! Vixe! Vixe! já amassou ela no meio, mano. Pois já é. Livre-se da sua coleira terrena. Solte o Avatar. Entre no vazio. É o seu último aviso. Esvazie-se e torne-se vento. O que é isso, mano? Caraca. Caraca. Caraca, mano. O que é isso? O cara voou. Nossa, mano. Agora? Aí, deu extremamente ruim. Pra onde que ele tá ainda? Nossa, aumentou. Deu um boost nessa lava aí. Que isso, mano? Você é um dominador de lava. Eu sei. Caraca, velho. Oi, precisam de carona? Cai. Você está bem. Mais ou menos. Podem subir. Mano, falar que ele é um dominador de lava, eu acho que é errado, né? Quem domina é quem é muito pró, né? Você domina. Ele não domina. Ele dominou. Pra primeira vez. Ele aprendeu a dominar. E aí, depois, ele vai dominando como mestre das dominações. Obrigado, Capitão. Você pode me chamar de Kuvira. Kuvira? Que isso, mano? Que cena foi essa? Nossa Senhora. Que cena foi essa? Oi, pessoal. Tem uma coisa pra dizer a vocês. Como saíram vivos daquele tempo? Foi graças ao Bonin. Eu achei que estávamos perdidos. E aí, do nada, ele dominou a lava. Eu sabia que tinha potencial pra uma coisa grande. Só precisava acreditar em si mesmo. Tem razão. Estar a um passo da morte também foi uma grande motivação. É claro, não teríamos conseguido sem o Kai. Que bom jeito, bem. Bom, enfim. O Zahir fugiu com a cola? Eu receio que sim. Pelo jeito, parece que agora ele pode voar. O quê? Como? Tem certeza. Também não acreditaria se eu mesma não tivesse visto. Ouvi as linhas sobre a capacidade do Kuvira vindo de Kuvira. Mas nunca me dico que você perca. E qual é o próximo passo? Eu tenho uma ideia. Agora não, garoto. Temos que saber pra onde Zahir levou a cola. E achar os dominadores de Ar. É o que eu estou tentando dizer a vocês. Eu tenho um dos dominadores de Aristão. E aposto que a Kuvira também está lá. Ora, por que você não disse logo? Onde estão? Como os achou? Quando fui atingido no ar, acordei na lateral da montanha onde esse rapazinho me achou. Eu tentei penetrar de volta no templo pra ver se podia salvar todos. E foi aí que eu vi a Donato partindo. Eu acedi até umas cavernas perto daqui. A moça gigante se encontrou com... Caramba! Olha, ele mandou muito. Era um Gazã e o Nigo Ar. Não, são mais quatro pessoas. Acho que eu não conheço. Deve ter mais membros do Lótus Vermelho do que pensamos. Sozinho eu não podia inventar todos. Aí voltei aqui esperando que vocês aparecessem. Temos que ir para os casernos. Como? Eu acho que não cabe todo mundo no meu visão. Aí... Eu quero ir com vocês. Não, Kuvira. Fique com os perigos. Nós voltaremos quando tivermos o Avatar. Olha... Agradeço por você ter voltado por nós. Desculpa ter dificultado pra você. Ah, tá tudo bem. Eu devo ter merecido. É, mereceu mesmo. Esse cara tá muito foda. Ficou no vazio. Cadê a Plin? Ela sacrificou a vida por nossa causa. Agora vamos fazer com que não tenha sido. Caraca! Tá tipo a coxina, mano! Esse lugar é igualzinho no final do livro do 2. Veneno? Puxa, o que que é isso, velho? Nossa! Que episódio bom, mano! Próximo é o último, hein? Caramba, mano! Olha esse final! Final louco, velho! Final louco!